Bom, iniciando a gravação do dia de hoje, boa tarde a todos. Vou dar uma olhada aqui. Aí eu vou compartilhar então meu slide com vocês, esse slide já tá lá no material. Gente, qualquer coisa se falha aí é porque quando chove a internet ela fica meio capenga, tá? Tá dando um delezinho pesado aí também. Mas vamos lá, vírus e bactérias, né? Bom, aqui são os objetivos do que se estuda vírus e bactérias, até porque vírus e bactérias causam doenças, né? Mas não só doenças, bactérias, por exemplo, são de grande importância aí, a gente vai ver para a economia, ecologicamente falando, né? Então tem a ver com equilíbrio ecológico. Agora, vírus também, apesar de não ser ser vivo até o momento, por quê? Porque ele, segundo a teoria celular, ele não apresenta célula. Então o que é o vírus, né? O vírus ele é simplesmente um material genético envolvido por proteína, tá? Então, nesse sentido aí, o vírus ele não é ser vivo, não apresenta célula, até o momento, tá? Se cair qualquer questão, né, de falando que vírus, até o momento, vírus não é considerado ser vivo. Daqui para frente a gente aguarda que seja, ele seja encaixado em algum grupo por causa dos vírus gigantes, né? Agora presta atenção, depois me conta a piada aí, hein? Eu tô vendo aqui, é só as risadas. Tô brincando, gente, meninas. Mas, sim, sim, Samuel, provavelmente um reino só deles, né? Eu não sei como é que eles vão classificar. Mas tem toda uma pasta com 150 páginas falando só sobre esse projeto aí, tá? O vírus, ele acaba sendo também um... Eu tô perdendo as palavras hoje. Um selecionador de seres vivos. Por ele matar muita gente, ele bactéria, ele ataca principalmente os indivíduos do topo de cadeia. Então, hoje, vamos pensar num leão, numa onça, no ser humano, os grandes predadores, né? Eles não têm predador natural. O que que mata esses grandes predadores? Doença bacteriana, viral, né? Então, eles são reguladores também da cadeia alimentar, ok? É importante tê-los? Sim. Porque a seleção natural é aquela, assim, são aqueles indivíduos que são selecionados e que têm a melhor característica pra estarem lá, ok? Todos os vírus, se a gente pegar assim, vamos pegar Covid, que é esse que tá sendo bastante... A gente tá vivenciando, né? Muita coisa aí em relação a ele. Ele mata todo mundo? Não. Ele não mata todo mundo. O vírus da AIDS mata todo mundo? Não. Todo mundo que tem AIDS desenvolve a doença? Que tem HIV, o vírus? Não. Ah, professora, mas tem aqueles que tomam remédio, né? Controlado. Pra não terem doença, né? Mas eu vou te dizer. Existe um grupo de prostitutas africanas, né? Lá em Nairobi, no Quênia. Que elas têm o HIV e o HIV não faz mal a elas. Olha que louco isso. E os cientistas acabam estudando toda a questão que envolve o sistema imunológico delas, né? Porque você sabe que a AIDS, o HIV, né? A AIDS é quando desenvolve a doença. O conjunto de sintomas da doença, né? Que é síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, é um conjunto de sintomas, né? Que vem devido ao impacto ali do vírus no organismo. Só que elas não desenvolvem AIDS. Elas têm vírus, mas não desenvolvem AIDS, né? Então, o vírus não faz mal a elas. Então, perceba que, graças à reprodução sexuada, né? Porque geneticamente elas são... Somos todos diferentes. Os vírus atacam um grupo de pessoas e outros não. Então, assim, inclusive até em relação à COVID, a gente está estudando bastante isso, né? Os cientistas estão estudando bastante, estão se desenvolvendo. Por que, assim? Por que ele mata um determinado grupo e outro não, né? Por que tem gente que tem, sei lá, 30 e poucos anos, 40 anos, fica ruim, escangalhado no hospital, e tem gente de 90 anos que pegou e está de boa, né? Então, você vê. É grupo de riscos idosos? Sim. Mas, por outro lado, há idosos que pegaram, contraíram o vírus e não ficaram doentes, né? Então, o que é isso? É uma seleção, né? Não se sabe ainda o que fez com que algumas pessoas peguem a doença mais fácil, outras não. Criança, por exemplo. Criança é menos suscetível, né? Mas, criança, transfere o vírus com força, né? Tem a ver com a membrana plasmática, o receptor de membrana que ela tem. E tem o centro... Pois é, esse aí eu não vi, não. Mas deve ter, né, Samuel? Porque você vê como que é interessante, né? E, às vezes, Samuel, um H1N1 da gripe vem e mata ele. Né? Ou um furúnculo, dependendo da situação. Então, é só pra vocês verem o quanto esses vírus também, eles vêm pra selecionar, né? Eles vêm pra poder exterminar aquilo que é pra ir embora, né? Até porque a pressão sobre o meio ambiente é grande. O impacto ambiental sobre os recursos naturais é grande. Então, o planeta, se a gente pensar numa pegada ecológica, o que é pegada ecológica? Já ouviu não falar nisso, esse termo? Pegada ecológica? Provavelmente já, né? Gaia é aquele que... Aquela teoria que entende que a Terra é um organismo vivo, né? Um organismo em que nós somos parte desse organismo vivo. É claro que, assim, a ecologia, se a gente pensar, tá tudo entrelaçado, né? As teias, né? As teias, as cadeias alimentares, tá tudo entrelaçado. Há uma interdependência do todo. Então, nós dependemos das plantas, as plantas dependem dos animais. Porque se você pensar numa questão de ecologia, quem faz a dispersão das sementes delas? Quem fazem as polinizações, né? E se tratando de angiosperma? Portanto, interdependência, né? Os animais, as plantas, fungos, bactérias. Pra eles sobreviverem, outros precisam de morrer, né? Logo, há uma interdependência. Então, tá tudo conectado. Agora, o planeta, se a gente pensar na pegada ecológica... O que é uma pegada ecológica, chuchus? A pegada ecológica é aquela pegada... Tem quando você vai à praia, você não pisa na areia? Não fica uma pegada? A pegada, às vezes, ela pode ser mais profunda, ela pode ser mais superficial. Então, o que os cientistas entendem? Que a pegada ecológica do ser humano no planeta, ela tá afunda. E algumas comunidades, alguns grupos possuem uma pegada mais profunda. Então, exemplo. Os norte-americanos, né? Quem mora nos Estados Unidos, eles são muito consumistas. Então, devido a esse comportamento, a pegada ecológica deles é funda. É uma pegada grande. Por quê? Porque eles estão extraindo muito mais da natureza daquilo que ela pode. Então, se eles tivessem um planeta só deles... Só pra vocês terem uma ideia. A pegada ecológica deles é de cinco planetas. É como se eles tivessem o que cinco planetas ofereceriam de recurso. Curso a eles. Só pra vocês terem uma ideia do quanto eles consomem. A classe mais alta do Brasil, se a gente pensar em classe A, B, C, né? A classe A é comparada à pegada ecológica dos norte-americanos. Então, assim, no Brasil, apesar de ser um país em desenvolvimento, né? Mas não comparado aos Estados Unidos, a gente também consome pra chuchu. Consome pra dedéu, como diz minha avó. E, por outro lado, as discrepâncias, né? Os abismos sociais, por exemplo, na África subsaariana, onde a pegada lá é 0,2. Tem pegada que é 0,8. Dependendo do país, é 0,8, 0,2. Então, assim, é muito baixa, né? Comparada a quem tem a pegada 5. Então, é só pra você entender o que seria essa pegada, né? Seria o quanto a pressão sobre os sistemas, a pressão sobre os recursos naturais. E a gente utiliza pra quê? Pra que a gente consome, pra gente consumir, pra gente produzir as coisas que a gente consome. Então, nesse período agora, é a Black Friday, né? Eu tava olhando alguns preços, alguns preços que eu já tô olhando, né? Por exemplo, eu falei assim, gente, o que mais o professor tá consumindo nessa pandemia, além dos equipamentos eletrônicos, né? De computador, o meu é fio. O negócio aqui já tá sem o negocinho aqui, ó. Já tá sem o negócio. O fio já tá dando choque. Eu já tô tendo que encapar. Porque eu falei assim, eu não vou comprar outro. Mas eu fiquei olhando aquele AirDots, né? Da Xiaomi. Porque é sem fio, né? Aí, ó. Bruna perdeu três fones. Não, eu tô com esse aqui. Esse aqui é guerreiro, Bruna. Esse aqui é guerreiro e ele vai ficar até o final. E eu tô pedindo a Deus, dando passe aqui no meu computador pra que ele fique até o final também. Porque eu não tenho como comprar outro computador agora, não. É muita coisa. Então, assim. Aí eu tava olhando esse fone, né? Gente, é incrível como que eles mantêm o preço. Aí colocou lá, 46% de desconto. Aí eu fui olhar. Eu falei, deixa eu ver quanto que é esse 46% de desconto. É o mesmo preço. Só jogaram o aumento, o valor, né? Duplicado. E tiraram o desconto. Ele ficou no mesmo preço. Então, mas assim. Pode, é. Mas assim, eu também não vou nem perder meu tempo em relação a isso. Na Multilaser, né? Eu vou dar uma olhada lá. Eu queria esse sem fio pra poder fazer atividade física, né? Levar. Mas, enfim. Deixa o fio aqui porque tá funcionando. E o time que tá ganhando é que eu não vou perder, não. Mas assim. Eu tô olhando. Não que eu vá comprar. Mas, é. Então, assim. Nós somos induzidos o tempo todo a comprar. A consumir. E muitas pessoas consomem principalmente, não porque elas precisam, mas ou é pra ostentar, ou é pra, às vezes, não é nem pra ostentar, não é nem pra ela mostrar pro outro. É porque ela quer mesmo, né? Mas no sentido de um vazio que tá dentro dela. Eu conheço pessoas que ficam angustiadas, tristes e vão ao shopping. Aí elas compram e voltam com uma pseudo-saciedade, né? Tô bem. Uma pseudo-saciedade. Passou um tempo. Volta de novo. Porque ela acha que aquele objeto que ela comprou, seja uma roupa, um sapato, um equipamento eletrônico, vai tampar o vazio que tá dentro dela. O vazio existencial. Não vou entrar nesse mérito, porque aí é pano pra manga pra gente discutir. Mas é importante que a gente faça esse movimento. Olha, essa pandemia a gente verificou o que realmente a gente precisa, né? O que realmente a gente precisa. Então, é bom rever o nosso comportamento, né? Sei que agora vai vir uma chuva de notícias pra vocês consumirem, aquele game que você queria, aquela roupa, aquele sapato, aquele eletrônico. Mas repense. Há necessidade disso, sabe? Então, aquele game que a gente pirateia. Samuel, você é ótimo. Mas, enfim, né? PS5, né? Gente, eu não entendo nada desses games aí. Eu nunca fui de jogar. Eu gosto de fazer os games pra vocês jogarem, né? De brincadeira. Eu já tô vendo até uma plataforma de criação de game pra minhas aulas práticas. Eu já tô pensando no ano que vem, já. E, enfim, né? É só pra vocês saberem também, repensarem no modo como estão consumindo. Quando eu falo vocês, né? Tô falando de todos nós, porque quando eu falo isso eu também repenso nos meus costumes. Converso com as pessoas. É importante falar com a família também em relação a isso, né? Beleza? Então, vamos pra nossa aula do jogo. Tá. Samuel, eu só queria que você me mandasse depois, me mandasse depois um e-mail falando disso, né? Do seu tema, tá? Eu posso escrever aqui. Mas, assim, a princípio eu queria que você... Porque, assim, não é pra fazer o game em si. Só se você souber fazer, tá? Você pode criar história, né? Mais ou menos como que a história... Todo mundo tem... É isso. Não, todo mundo do grupo não. Eu quero um por grupo. Só um por grupo. Só um. Tá bom? Que aí eu já alinho tudo que eu tiver de falar em um e-mail. Eu falo nele. E já falo assim, ó. Pensa nisso. Pensa naquilo outro. Alguns alunos já estão me entregando. Teve uma aluna, um grupo, que eu fiquei encantada. Ela não criou o game. Até porque ela não sabe mexer com programação. Mas eles pegaram imagens do Google Earth, né? E fizeram aqueles simuladores. Como é que é o nome daquele jogo? Eu detesto aquele jogo. Aquele que mata todo mundo. Que mata um monte de gente, assim. Não. GTA, isso. GTA. Só de ver na tela, assim, eu já me arrepio de nervoso. Eu vi meus sobrinhos jogando. Eu infartava. Então. É tipo GTA, né? Só que o GTA, ele não pega... Ele pega imagem gráfica, né? É pra roubar carro? Mas dá tiro, tá? Samuel, não vem não. Porque dá tiro e eu via dando tiro e as pessoas morrendo. Aquilo me dava uma agonia danada, tá? É, o Rafael, mas é pra me mandar por e-mail, tá? Não é pelo... Pelo... Pelo portal, não. Tudo... Nosso contato todinho é por e-mail. Por quê? Por e-mail eu consigo responder vocês. Lá pelo portal não... É muito complicado. Porque aí eu tenho que responder um por um. Enfim, a gente vai se falando por e-mail. Aí, só pra concluir. Aí ela pegou essas imagens do Google Terra e narrava onde ela tava. E o que que ela tava fazendo lá. E ela... Inteligência artificial. Inteligência artificial mandando ela em determinados lugares e qual era a missão dela. Eu não vou dar mais spoiler, né? Porque até mesmo pra não... Ah, assim, eu não quero que ninguém copie nada. Eu quero que vocês sejam autênticos. Que vocês deem a... A solução de vocês. Eu quero ouvi-los, né? Enfim. E aí, mais pra frente, a gente discute mais, tá? Deixa eu completar aqui, gente. Porque a gente tem que seguir aqui o rumo, tá? Bom, aqui estão os objetivos, né? O que que é necessário que você saiba de cada um. As infecções, por exemplo, relacionadas aos vícios. Vírus, as bactérias, tá? Como que bactéria se reproduz. E aí a gente vai falar bastante um pouquinho, tá? Em relação a vírus, o que que é vírus? O vírus não tem célula. Então, ele tem o quê? É um indivíduo simples, tá? Ele é menor que a célula. Tanto que a teoria fala que primeiro surgiu a célula, pra depois surgiu o vírus. Por quê? O vírus é parasita de célula. Olha aí embaixo. Eles são parasitas intracelulares lá, obrigatórios. Então, o vírus significa veneno. A palavra, né? Significa veneno. O vírus, ele não consegue se desenvolver, se reproduzir, né? Copiar material genético. Ele não consegue fazer isso fora da célula. Tudo que ele faz é dentro da célula, tá? Tanto que a partícula viral que fica... Ele fora da célula, por exemplo, é chamado de vírion, né? E partes do DNA dele é chamado de príons. Depois a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Porque é possível você contrair doenças pelos príons, tá? Aí, enfim... Então, eles são menores que as células, porque eles parasitam as células. Os vírus são específicos. O que que é isso? Eles vão parasitar um determinado grupo de célula. Então, exemplo. O primeiro vírus identificado foi esse aqui, ó. Esse que você tá vendo na imagem. Deixa eu dar o delay aí. Esse primeiro. Vírus do mosaico do tabaco. Que é o vírus da planta, tabaco, né? Ele dá na folha do tabaco. Então, ele vai parasitar quem? A planta. Tem como eu pegar ele? Não. Não tem como eu pegar ele. Por quê? Porque ele vai parasitar só a planta, tá? Então, se a gente pensar, assim, em vírus que são específicos... Vocês sabiam que tem o... 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 Vírus de cachorro? E que existe vacina? Seus cachorrinhos são vacinados? São ou não? Gato, eu não tenho certeza, não. Eu não tenho certeza se o gato tem. Pois é, então. O cachorrinho, ele tem esse... Esse... Coronavírus aí. É... Ele causa... Infecção intestinal. Então, tem... Tem como... É... Vacinar. Não é possível você vacinar o cachorro por isso. Esse não pega em cachorro, né? O Sars-CoV-2, né? Que é o nome desse vírus aí que a gente tá vivenciando. Ele não pega. Beleza? Aqui, então. É... Aí tá, deixa eu voltar aqui. Que aí eu vou falar mais deles, né? Então, eles são parasitas, né? Intracelulares obrigatórios. É... Eles... É... Vão parasitar somente as células. Células específicas. Então, o vírus do mosaico do tabaco vai parasitar quem? Células do tabaco, né? É... Tem o bacteriófago, que é esse aqui. O... O último aí. Né? Um bacteriófago T4. São... É um vírus que vai parasitar quem? Bacteriófago T4. Inclusive, esse vírus aqui é muito utilizado na biotecnologia pra poder produzir bactérias transgênicas, né? Porque ele consegue inserir o material genético que é de interesse nessas bactérias. E aí faz uma bactéria transgênica, né? Pois é importante a gente falar um pouquinho de bactérias transgênicas, né? Bom, aí aqui... São microscópios, né? Menores que as células bacterianas. E quando ele infecta uma célula de um ser vivo, né? A gente fala que é uma infecção viral, tá? Ou virose. Por isso que às vezes você vai no médico, o médico fala que é virose, tá? E lembrando, gente, o vírus em si não tem medicamento contra ele, tá? Tem um vírus da gripe, eu esqueci o nome do remédio agora, depois eu vou falar, Tamiflu. O Tamiflu é um remédio que ele elimina mesmo o vírus da gripe. Mas só ele também. Que de resto, todas as outras... Por exemplo, quando eu era criança, eu tive cachumba. Já tiveram cachumba? Vocês devem ser vacinados, né? Mas eu não sei que cargas d'água eu tive cachumba. Enfim, minha cara ficou que nem lua cheia. Um negócio desse tamanho assim. Teve um período, há uns anos atrás, há uns 4 ou 5 anos atrás, que teve um surto de cachumba aqui na região. Em Vila Velha. Vila Velha pelo menos teve. Eu lembro que eu tive, assim, uns 4 alunos que tiveram. Aquele fantasminha da Michelin, Lubase. Você era gordinho, Lubase. Mentira. Pois é, gente. Fica muito esquisito. Porque são as glândulas paratóides que ficam inchadas. O vírus se instala ali e incha as glândulas. E aí, eu lembro na situação, como é que você pega? Você pega pela boca. Então, eu lembro que foram os 4 alunos que tiveram. E eu zoei muito eles. Porque, assim, eles ficaram fora da escola, né? Enfim, precisaram de ficar. Porque é uma doença infectocontagiosa. Pela saliva, você passa para o outro. E, geralmente, é assim. Né? A saliva ali e tal. Aí eu... Hum... Agora eu já... Quem aí, né? Mas que isso, professora? Que isso? E pior que eles ficaram mesmo. Eu falei assim, deixa eu fazer as contas aqui. Que eu fiquei, sabe... Tava de crush com cicrano. Então, deixa eu ver aqui. Quando eu fui ver, realmente... Então, eles passaram, né? Porque eles se beijaram. Então, cuidado, né, gente? Quando vai... A micareta, né? Esses lugares. Apesar de que agora vai estar meio modificado isso. É... Porque, geralmente, em micareta, né? Os indivíduos saem se beijando. E aí você pode pegar várias doenças. Inclusive, uma doença viral chamada vírus do beijo. Né? Quem não viu, põe no Google aí. Chama no Google aí. E bota assim, ó. Vírus da doença do beijo. Né? Vírus do beijo. Que aí é como que fica ali. Né? A língua ficou toda limpa. Desbranquiçada. É um vírus. E esse vírus, ele... Quando você pega, não tem cura. Você tem que esperar o seu sistema imunológico produzir, né? Os anticorpos. Então, as suas células, né? Os seus... O macrópico. Né? E para as células B apresentarem esse... Os micrópicos B apresentarem esses anticorpos que vão combater. Tanto que, numa segunda contaminação, num segundo contato com o vírus, você não pega. Tanto que eu já convivi com pessoas que estavam com cachumba e eu pego mais. Por quê? Porque eu já tenho os anticorpos prontos para isso. Qual a outra forma de ter anticorpos? Vacina. A tão esperada vacina, né, gente? Que a gente está esperando. É a Oxford, que vai a Coronavac, e é não sei mais aonde, e é de 90%, de 92, de 95. Nada que isso... Mas acredita-se que no primeiro semestre de 2021, a população, pelo menos a população de risco, né, que são os idosos e os trabalhadores da saúde, sejam imunizados, né? Que isso aí diminui um pouco o impacto do vírus na nossa sociedade. Deixa eu ver aqui o que é que é o perigoso que escreveu. Pode escrever para todos aqui, chuchuzinho. Precisa ser no privado, não. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que ver agora o que você escreveu. Não seria mais certo pegar os anticorpos de quem já pegou e já melhorou? Então, na verdade, a gente não usa dessa forma, não. É importante estudar, né? Mas depende de qual tipo de resposta que teve. Então, pegar pronto, assim, é meio delicado. O certo seria uma vacina mesmo, né, para induzir o seu corpo a produzir, porque nenhum corpo é igual. Não tem como eu pegar os anticorpos prontos de alguém e produzir. Porque aí não seria uma... Não seria vacina. Seria soro. O que é anticorpos prontos? É soro. Produzido, por exemplo, por cavalos, né? Se a pessoa está doente, aí vai lá e usa o soro para poder curá-la. Então, assim, picada de aranha, de escorpião, né? De cobra, mordida de cobra. O que você faz? Você toma soro. Que aí você já pega os anticorpos prontos, do cavalo, por exemplo, né? Para neutralizar a ação. Porque quem produz anticorpos é você. E uma das formas da gente obter esses anticorpos foi na amamentação, né? Agora, a vacina, ela é uma imunização. Ela vai fazer com que seu corpo produza os anticorpos. Beleza? Bom, então, o vírus, ele é específico. Atentem-se a isso, tá? Hoje, por exemplo, o vírus da gripe, ele está atingindo as células do sistema respiratório. O vírus da gripe não vai atingir as células musculares, né? Não vai atingir. Não vai atingir, né? O sistema nervoso central. O vírus da cachumba, né? Ele vai atingir as parótidas, as glândulas salivares. Ele não vai atingir o seu sistema circulatório, ok? Não vai atingir o seu sistema nervoso. O vírus da gripe, o escopo 2, ele já tem manifestado ações em outras partes do corpo que não seja o sistema respiratório. Então, já houve danos no intestino de pacientes, os reinos e estão investigando um caso no sistema nervoso. igual o zika vírus também, né? O zika vírus atinge o quê? O sistema nervoso. Principalmente de quem? De grávidas, né? 80% da população é assintomática. Não vai apresentar a doença. Mas, em crianças, as lesões foram grandes, né? As crianças que estão em formação, que é um vírus que atravessa a placenta. Lá vem a Bruna com piada. Vai, Bruna. Ele é uma influência. Isso aí. E por que que ele chama influência, Bruna? Você sabe por que que ele chama influência? Já que a Bruna falou aí, vamos falar desse aqui, ó, o vírus da gripe, que é um vírus de RNA, tá? Tem vírus de DNA, de RNA, tem dos dois. Sabe, Bruna? Acho que não, né? Por que que o vírus da gripe chama influenza? Porque significa influência. Influência do quê? Do frio. É. A influência do frio. Aí você pensa assim, ah, igual aquela história, né? Que mãe conta, que mãe fala, mãe e avó, né? Bota um calçado nesse pé, leve esse casaco, porque senão você vai ficar gripado. Aí você, que é estudante, que teve aula de biologia, você vai falar assim, não é bem assim. Você não vai ficar gripado porque você tá de pé no chão, e muito menos porque você não vestiu o casaco. Você fica gripado quando? Quando você fica gripado? Escreve aí pra mim. Cadê, turma? Estão respondendo aqui, eu não tô vendo? Cai, não vi, estão me ouvindo? Tá travando? A minha pergunta é, quando que ficamos gripados, se não é pelo pé no chão ou pela ausência do casaco? Ficamos gripados de botar o pé no chão ou por não vestir o casaco? Ou quando bate o vento frio? Adorei essa. Bateu um vento e gripou. Gripou não. Você só fica gripado quando? Escreve aí pra mim, é isso que eu quero saber. Quando você tem contato, não é com pessoas gripadas, é quando você tem contato com o vírus. Com o vírus. Você tem que ter o contato com o vírus pra que você fique gripado. Lembrando que o vírus da gripe é um e o vírus do resfriado é outro. O SARS, né, é vírus de resfriado. Então, é quando você tem contato. Então, não é botando o pé no chão. Ah, professora, mas quando eu pego aquele vento assim, eu fico meio pra baixo. Tá, pode acontecer de você ter uma sensibilidade ali ao frio, né? Ter, por exemplo, sinusite. Eu, quando eu passo muito frio, eu sinto muito frio. por quê? Porque eu me expus ao ambiente mais frio, né? E aí, meu corpo já responde. Mas eu não vou ficar gripada, porque pra eu ficar gripada, eu tenho que ter o contato com o vírus da gripe. Pra eu ficar resfriada, eu preciso ter contato com o vírus do resfriado, né? São vírus diferentes, ok? O resfriado, ele é mais brando, né? A gripe, ele é mais severo um pouquinho. Tanto que mata a gente pra caramba. Por isso que tem vacina, né? Vocês vacinaram? É importante vacinar também, inclusive, pra você fazer a seleção lá. E assim, se eu apresentei o sintoma e não é gripe, porque eu sou vacinada da gripe, pode ser que seja o SARS-CoV-2, né? Covid. Então, é importante fazer essa seleção, ok? Então, você só pega gripe se você tiver contato com o vírus, tá? Então, pé no chão, sem casaquinho, não faz pegar gripe, tá? Você pode pegar ali, você pode ter uma sensibilidade. Então, eu, minha garganta já dói. Então, se eu passar frio, minha garganta já vai doer. Né? Mas é gripe? Não. É resfriado? Não. Pode ser que nesse meio tenha vindo também, eu fiquei suscetível a pegar? Sim. Porque também seu sistema imunológico, ele vai te responder, né? Ok? Então, é isso. Vírus são específicos e parasitas intracelulares obrigatórios, tá? Matou muita gente. A gripe espanhola, né? Matou 40 mil pessoas. Bom, aqui é a reprodução de um vírus bacteriófago, né? O bacteriófago é um vírus de bactéria, tá? Deixa eu tentar dar uma ambientada aqui pra ver se dá certo. Não, não deu, não. Mas aí vocês têm um slide aí também, né? É só pra vocês verem como que funciona então, ó. O vírion, tá vendo, ó? Fora da célula é chamada de vírion, né? O vírion tá do lado de fora. Aí o que ele fez? Hospedou, né? Ó. Ele, ele, ele tá na célula hospedeira. O cromossomo circular bacteriano, né? Aí ele vem e fixa aqui na membrana. Perceba que ele injeta o seu material, ó. Ele perfura a célula hospedeira, injeta o material. Lá, o que que vai acontecer? A duplicação do material dele. Ele vai induzir a célula que ia duplicar o material dele. Ele duplicou o material, novos, novos vírus são montados, né? Se acontecer só isso aqui, né? É um tipo de reprodução, reprodução, por exemplo, ciclo ciclo lisogênico. O ciclo lisogênico é onde tem a multiplicação dos vírus, mas não tem o rompimento da célula. Aí o ciclo lisogênico. O ciclo lítico é quando há o rompimento da célula. Perceba aqui que na próxima imagem aconteceu a lise, a quebra. E aí a célula, a hospedeira que tava aqui, ela se quebra, ela se rompe e formam-se novos vírus. Se eu observar aqui, ó, ele tem uma cápsula proteica e dentro o material genético, tá? E é onde ele faz a fixação e espelha o seu DNA e faz a multiplicação desse material genético dentro do, da célula bacteriana, tá? Esse vírus aqui é muito importante, é um bacteriófago. Como eu disse, ele é muito utilizado na biotecnologia, né? Pra criação de células transgênicas, no caso, bactérias, tá? Tem bactéria, ó, Volbach, é, Volbach, ela é uma bactéria que ela, ela é pra combater o o vírus da dengue. Na verdade, nem o vírus da dengue, ela combate o mosquito, a proliferação do mosquito da dengue, né? Porque o mosquito é transmitido pela dengue. A dengue, chuchus, é uma zoonose. O que que é uma zoonose? O que que é uma zoonose? Escreve aí pra mim. A dengue é uma zoonose. O que é uma zoonose? doença propagada por um animal, isso aí. Beleza? Então, é um arbovírus, né? Que é um vírus transmitido por um artrópode. A dengue é um artrópode. Atentem-se em relação às provas, provavelmente vão falar de vírus, né? A gente não sabe, né? Como é que vão ser essas questões, mas estuda vírus, tá? As estruturas. Agora, a coisa ruim do vírus, estuda, mas estuda o lado, esse lado aí que eu falei com vocês, que é um lado positivo também, que eles são utilizados na biotecnologia, tá? Existe essa possibilidade. Sempre pensa nisso, né? Nos dois lados. E ele também como um selecionador, né? De populações. Porque você vê que nem todas as pessoas morrem de doenças virais. Tá? Bom, aqui o vírus da gripe é de RNA. O material genético dele é de RNA. E que é o ciclo, né? Que ele faz na célula. Então, ó. Ele fixa a partícula viral na membrana, né? Penetra o vírus, o material dele. Destrói os envoltórios virais, né? Para a liberação do material dele, genético. Produção de proteínas virais, né? A partir de moléculas mensageiras, de RNA mensageiro viral. Ele copia, faz cópias, né? Do material genético do vírus. Então, ele replica lá dentro, tá? Existem... O que o HIV faz? O HIV faz o mesmo processo. E o remédio? O que ele faz? O remédio, ele corta. Ele não elimina o vírus. O coquetel, já ouviram falar? Ele faz o quê? Ele... Ele... Ele quebra, ele faz com que o vírus pare de se reproduzir. E atenção numa coisa. Quem tem HIV, isso, quem tem HIV, não pode fazer sexo sem preservativo. Por quê? Mesmo com a outra pessoa que tem o vírus.